Olá, paz e luz ao teu coração, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Amor e Consciência. Hoje vamos falar sobre casa mental, lar doce lar. Casa mental é a nossa casa, a minha casa, sua casa verdadeira está aqui. Mas o que significa isso, casa mental? A nossa verdadeira casa é a casa cósmica, é a casa do multiverso, olha que bonito, poético. Mas vamos entender isso um pouquinho melhor. Lar doce lar. Por volta de 1945, um rapaz que dormia debaixo de uma árvore, lá no Central Park, lá dos Estados Unidos, em Nova York, ele escreveu uma plaquinha lá na árvore, ele escreveu assim, Lar doce lar. E todas as pessoas que passavam, via que ele estava ali dormindo, comendo, ele dormia debaixo da árvore, e as pessoas passavam e viam que estava escrito, lar doce lar. As pessoas falavam, meu Deus, eu tenho casa, eu tenho tudo, não falta nada e reclamo da minha casa. Esse pobre coitado, entre aspas, está aqui, não tem nada, não tem nada, 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 nada. E ele ainda escreve lar doce lar. E isso estendeu-se para o mundo inteiro. Interessante, né? Bonitinha a historinha. O que quer dizer isso? Para ele, o lar dele físico, naquele momento, é o que ele tinha. Então ele valorizava aquela árvore maravilhosa que estava ali no Central Park. Simplesmente, para ele, aquilo era um lar. Então ele valorizava o que ele tinha. O pouco que ele tinha, o pouco, pouco que ele tinha, ele valorizava. E essas pessoas não valorizavam as casas que elas tinham. Opulentas, com tantas coisas, até com empregados, porque a enjoação não está do lado de fora, está dentro de nós. Elas estão enjoadas com tanto ego inchado dentro de si, então elas vão reclamar do marido, dos filhos, do empregado, reclamar que o carro não está bom, que não é aquele que ela queria, as roupas. A pessoa vai reclamando de tudo, menos dela mesmo, porque não se enxerga, não se percebe, como eu sempre falo isso nas palestras e agora nos vídeos. Então devemos sim valorizar o nosso lar mental, esse lar que está dentro de nós. Uma vez me fizeram uma pergunta muito interessante, eu vou trazer aqui. Me perguntaram assim, qual o tamanho da nossa mente? Boa pergunta, né? E eu respondi aquilo que o meu coração mandou e agora estou dizendo para vocês. O tamanho da nossa mente é o tamanho do universo, o tamanho do multiverso. Porque eu estou dentro e fora do multiverso, você está dentro e fora do multiverso. A questão de macro está no micro, o micro está no macro, o meu lar verdadeiro está dentro de mim. Então se eu acredito nisso e eu acredito, e estou passando para você averiguar, não acreditar, propriamente dito, mas verificar a possibilidade de que você é feliz, de que você está dentro de você interiormente. E que você um dia, nós todos, quando desencarnarmos daqui e sairmos dessa terra maravilhosa, que é o nosso cadinho de transformação e laboratório, vamos em espírito e verdade naquilo que somos, que deixamos tudo para trás, e vamos ser o que nós somos, voltamos para onde? Para o nosso lar espiritual, que no momento estamos vivendo nesse templo que estamos aqui com o corpo. Então a casa mental é isso que nós somos nesse momento, conhecido e desconhecido. O conhecido é a nossa consciência e o desconhecido é toda a nossa inconsciência que nós temos de várias e várias e várias reencarnações aqui presentes. Então o lar do oscilar, que eu estava me referindo ao rapaz que morou lá nos Estados Unidos, que estava morando embaixo da árvore, esse lar do oscilar nada mais é, claro que eu estou usando isso como uma simbologia, nada mais é de que valoriza valorização. Você precisa valorizar aquilo que você é por dentro, aquilo que é por fora, o que você tem, o que você não tem. Esses são os verdadeiros valores éticos de caráter que você tem, que eu tenho. Se você valorizar a sua casa mental, aquilo que é você realmente em espírito e verdade, a gente é mais feliz, tá bom? Um beijo no teu coração, até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. Um beijo no teu coração, até o próximo Momentos de Amor e de Consciência.